Eu sou o Coelho de Sala e estou participando da segunda fase do concurso de músicas gospel do mito pentecostal. Só por Ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar. Me consumir de amor, de amor, só em Ti, Jesus, quero me derramar, como rios entrega. Me derramar de amor, pois Tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de me amar. Só em Ti repouso a minha esperança. Não vacilarei, e mesmo na dor, quero seguir até o fim. Sou em Ti, Jesus, quero me derramar, como rios entrega ao mar. Pois Tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em Ti, Jesus, quero me derramar, como rios entrega ao mar. Só em Ti repouso a minha esperança. Não vacilarei, não vacilarei, e mesmo na dor, quero seguir até o fim. Só em Ti, Jesus, sou em Ti, Jesus. Só em Ti, Jesus. Não vacilarei, não vacilarei, e mesmo na dor, quero seguir até o fim. Não vacilarei, não vacilarei, e mesmo na dor, quero seguir até o fim.